Olá pessoal, bem-vindos a mais um Gornuramas! Hoje o pessoal do Vila das Carnes mandou pra gente uma linguiça recheada de provolone e mandou a gente se virar. Aí eu pensei, falei, nós vamos fazer essa linguiça folheada. Comprei uma massinha folheada, nós vamos enrolar essa linguiça na massa folheada e botar no forno. Vai ficar animal! Vamos fazer? Cortei a linguiça, um dedo menor do que a massa. Isso aqui, ó. E agora a gente vai enrolar. Olha! Chegou no tamanho certinho, a gente corta. Corta e junta. Ó, aperta pra ficar fechadinho. Lembra que eu deixei um dedinho? Era pra gente fechar ela. Vamos fechar do outro lado. Dá uma olhada. A primeira tá quase pronta. Vamos deixar aqui. Ó, um dedinho pra cada lado. Corta a linguiça. Pra não ter que untar o tabuleiro, eu botei aqui uma folha de papel manteiga. Agora a gente vai colocar todo mundo bonitinho. Aquele acabamento especial. Vamos pincelar com gema. Forninho a 150 graus. E eu vou falar pra vocês no final quantos minutos eu deixei. Vamos lá! Dá uma olhada! Top! Muito top! Gostinho de provolone, delicioso, com a massa folheada. Ficou animal! Errei de novo! Muito bom! Gostou do vídeo? Clique em gostei, conte pros seus amigos do Gorduramas, compartilhe nas redes sociais. Quer a linguiça? Vila das Carnes. O endereço tá aqui embaixo. Telefone. Pode perturbar que ele entrega lá na sua casa. Um brinde e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!